Eu sou de um bonde por muitos considerado Eu sou de um bonde por alguns foi desprezado Mas esse bonde é feito de letreiro brabo Mandar na cara não é de mandar pecado Eu sou de um bonde que anda na humildade Que luta pela favela, pela verdade Que canta funk em troca de amizade Só por dinheiro é pecado, é vaidade Se hoje está assim, quero longe de mim E não me troco porque curto com funk do bem O funk habita em mim, sempre será assim Se tu quiser fechar com bonde pode vir também Se hoje está assim, quero longe de mim E não me troco porque curto com funk do bem O funk habita em mim, sempre será assim Se tu quiser fechar com bonde pode vir também Esse bonde é meu, esse bonde é seu Tu já percebeu que só melodia e voz Esse bonde é nós Eu sou de um bonde por muitos considerado Eu sou de um bonde por alguns foi rejeitado Mas esse bonde é feito de letreiro brabo Mandar na cara não é de mandar pecado Eu sou de um bonde que anda na humildade Que luta pela favela, pela verdade Que canta funk em troca de amizade Só por dinheiro é pecado, é vaidade Se hoje está assim, quero longe de mim E não me troco porque curto com funk do bem O funk habita em mim, sempre será assim Se tu quiser fechar com bonde pode vir também Se hoje está assim, quero longe de mim E não me troco porque curto com funk do bem O funk habita em mim, sempre será assim Se tu quiser fechar com bonde pode vir também Esse bonde é meu, esse bonde é seu Tu já percebeu que só melodia e voz Esse bonde é nós É nóis, é nóis, é nóis É nóis, é nóis, é nóis Tá ligado Tá ligado que é nóis Tchau 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 Tchau